Música Esse senhor tem 73 anos e é morador da cidade de Vitorino Freire. Os criminosos acabaram adentrando aí o seu comércio e neste momento ele veio até a Delegacia Regional de Bacabal para registrar um boletim de ocorrência contra os criminosos, que teriam aí arrombado o seu comércio, teriam adentrado aí o seu comércio e roubado várias mercadorias. Olha, aí já não é a primeira vez. Segundo ele, já é a segunda vez que os criminosos adentram aí o seu comércio e levam tudo o que podem. Ele falou que sente muito porque esses criminosos fazem esse tipo de crime é por falta de oportunidade. Então nós vamos conversar com ele aqui para entender melhor o que realmente está passando pela cabeça dele. Ele está registrando um boletim de ocorrência contra os criminosos, mas ele acha que os criminosos têm que estar soltos e ter oportunidades para trabalhar. Vamos conversar com ele e a gente vai entender melhor essa situação. É, um amigo policial foi até lá em casa mesmo e disse para mim, para me dar um pulinho até aqui, para dar uma força, para segurar mais o pessoal que vai prendendo lá, porque se não volta na mesma hora, né? Aí isso, para mim, eu não acho interessante. Eu queria que ele estivesse, era solto. Vamos fazer o seguinte, vamos entender. O que é que ele fez com o senhor? Ele roubou o senhor? Entrou na sua casa? O que é que aconteceu? Eles entraram no meu comércio três vezes. Duas vezes eles roubaram e uma vez agora eles não levaram nada. Mas dá dano no material demais. Eu quebro o forro todo, quebro a cama, quebro tudo. Aí quebraram dessa vez lá no seu comércio? Quebraram a cama, quebraram o forro, quebraram tudo, mas não... Tudo destruído? Não levaram por causa da... Na primeira vez eles levaram o quê? Levaram muita mercadoria. Estariam vendendo na rua, saco cheio. Só um que foi preso? Foi dois. Dois companheiros. Dois parceiros, eles parceiros de roubo lá. Hã? Parceiro de roubo lá da cidade. É, parceiro. Aí você veio aqui na delegacia e a gente dá o boletim de ocorrência contra eles. É, eu vim aqui porque o amigo foi lá em casa, o policial foi lá em casa e disse, mora até lá? Se não der a força lá, hoje mesmo eles voltam de novo. Aí, pois é. Mas o que eu acho interessante não é estar com eles presos. Eu achava interessante estar com eles trabalhando. Como eu estou pedindo ao meu senador, Flávio Dino, o senador hoje é ministro da justiça. Ministro da justiça. Olha, Flávio Dino, seu eleitor de paixão, Vitorino Freire. Olha, cace um jeito de dar o que fazer para esse povo. Porque muitos não querem trabalhar, mas muitos às vezes até querem, mas não tem oportunidade. Você acha então que eles estão roubando é por falta de emprego, falta de oportunidade? Falta de oportunidade, muitos não é. Mas a gente nunca aproveita as coisas 100%, né? É verdade. Mas se aproveitar 20% já tira muita coisa. Eu estou falando aqui também sobre as igrejas. As igrejas. Olha, as igrejas, igreja universal, igreja dos quentes, a maior parte, tem tirado muita gente das drogas, hoje às vezes é pastor e tudo, e está tudo bem. Agora, um coitado desse aí, que para mim eu fico com pena dele, que eu já passei dia sem comer, eu sei que é fome. Às vezes ele está até com fome, mas ele tem medo de pedir. Ele está com pena deles, é? É, a gente fica. Você tem dó dos bichinhos que entraram lá e roubaram, que estão roubando? É, eles roubam. Porque é falta de oportunidade? Eu acho que, não é em todos, mas 50% é falta de oportunidade. Mas por que você está com pena deles, mas eles roubaram aí no seu comércio, levaram as suas mercadorias? Não, eu estou com pena, é assim, deles não ter uma oportunidade, não ter quem ofereça uma oportunidade para eles, né? Você acha que nunca ninguém ofereceu oportunidade? Não, eu acho que ninguém não ofereceu, não. Eu acho que é isso que está faltando. O senhor lá é um comércio, é? É comércio. Não dá para dar um empregozinho lá, não? Para eles levaram, eu levo o resto, já está bem pouquinho, já está bem pouquinho. Levo o resto. Mas será que o medo seu não é o medo das outras pessoas também? É, exatamente, o negócio é grave, o caso é grave, é grave, mas é como eu estou lhe dizendo, se desse emprego, quem dava emprego era a própria justiça, né? Um pátio desse aqui dá uma oficina de moto, dá uma oficina de carro, tem o que ensina, vai ganhar dinheiro, o que aprende, vai ganhar dinheiro, vai descontar um dia que estiver na prisão. Ah, então, na sua opinião, eles têm que ser presos, mas quando ser presos, ter lá o trabalho para eles, né? Para pagar pelo que eles fizeram. É, exatamente isso. Se fizer assim, dá certo. Rapaz, eu estava ouvindo você falando que você ainda comprou os produtos que ele lhe roubou, mano? Comprei. Você acha que eu vou criar problema com uma pessoa que vive da rua, que vive do roubo, que vive, pode fazer um dano a qualquer... É, eu... Um faca não é 80 reais. E lhe roubaram dessa vez o que dano? Rapaz, eles roubaram um saco cheio de faca, só coisa cara e de faca, só faca cara. Aí você ainda gastou mais 40 conto comprando os produtos roubados? Para não criar problema com eles, né? Eu não tenho... Tem gente que diz assim, não, manda, mata, manda... Meu amigo, minha atitude não é essa não. A vida pode ser qualquer uma vida, a vida de um mosquito, se ele voa para não morrer. A vida é muito doce, não pode fazer assim, não pode ser assim. O meu nome do senhor? Tem... Meu nome é Raimundo Alexandre Carvalho. Tá aí, rapaz, esse aqui é o senhor Raimundo Alexandre Carvalho da cidade de Vitorino, né? E aí, Francisco, ele diz que ainda é eleitor do Flávio Dino, né? É. E aí ele falou o seguinte, que ele quer emprego para esse povo, rapaz. Porque esse povo estão roubando é porque não tem emprego. E quando for preso também tem que ter trabalho para eles, né? Só que ele não quis dar um servicinho para ele lá no comércio dele não, né, rapaz? E aí o caso foi registrado aqui na delegacia regional de Bacabal e ele vai ficar aqui detido. São dois, né, que foram detidos lá por conta dos roubos que vem fazendo lá em Vitorino. A polícia conduziu os dois para cá, já estão ali guardadinhos. E o seu... Seu Raimundo. Seu Raimundo vai voltar para casa agora para descansar, né, meu amigo? Lenildo Frazão, direto da notícia. Ele disse que vai trabalhar. Ele tem três anos, trabalha para pagar a conta. Vai para pagar a conta. Não, não paga. Minha velha tem 59 anos, ficou lá trabalhando sozinha no comércio. Aí eu deixei uma netinha minha que tem para estar ajudando ela, porque não é brincadeira, não. A gente... É prejuízo grande. Além do prejuízo material, o roubo, precisa pagar... Quem já paga o aluguel, aí precisa pagar tudo o que destruiu, né? Só para nós fechar aqui, mas quando ele sair daí, você vai dar um emprego para um dos dois lá no comércio? O quê? O... O dos dois aí que foram presos? Ou dar uma... Quem sabe, né? Dar uma oportunidade, ó. Quem sabe Jesus é o maior de todo mundo. E ele... Jesus pode fazer deles uma pessoa. Mas se tiver oportunidade, se não tiver porta de entrada... Mas você tem coragem de dar uma oportunidade para eles, trabalhar lá no seu comércio? Rapaz, eu... Você me fez uma pergunta muito difícil, hein? Que é dessa oportunidade. É assim como que seja uma discriminação. Você seja feliz, olhe para o céu, reze para Deus, porque ele deu a oportunidade. É? É verdade. É. Olha aí, vamos fechar aqui... Vamos fechar aqui... Falar é fácil. Fazer é que é o negócio. Lenildo Frazão, Direto da Notícia. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui.